E assim ó, pela experiência de vocês, tá meninas? Assim ó, outras mulheres que compartilham da mesma ideia de vocês, ou da mesma ideologia, da mesma linha de raciocínio, que tem essa visão, que tão buscando algo mais conservador, algo mais tradicional, algo mais pautado em valores, são mais felizes do que outras que só querem libertinagem, putaria, por aí vai. Porque na minha visão sim, na minha visão sim, entendeu? Na minha visão não necessariamente assim ó, liberdade pra você fazer tudo que você pode, tá ligado necessariamente com felicidade, entendeu? Não, não tá. Muito pelo contrário. E olha que interessante isso, pra mulher, é aquele livro até que a gente tem algumas, a gente acha ele um pouco mais fraco, mais frágil. O Privilégio de Ser Mulher? Não, aquele do, ai, de uma jornada, tudo sobre o feminismo, aquela coleção lá, tudo sobre o feminismo, aí tem tudo sobre o capitalismo, o mínimo, enfim, whatever. É uma coleção aí qualquer. E aí, no livro, ela tem um estudo interessante que fala que a mulher, nossa, eu esqueci a sua pergunta, ah, felicidade. Que a mulher, a mulher durante o ato sexual, por exemplo, ela libera determinados hormônios, né, que vão pra... Não, não é politicamente correto. Isso. Ah, sim. Eu tava esquecendo. Que nem é um bom livro, ele ama tudo bem. Mas tem um estudo apresentado, ele é... Não, é um bom livro, mas ele tem algumas referências bibliográficas interessantes. Tem um raciocínio de legais lá. Mas o que esse livro defende, que é uma coisa muito interessante, é que durante um ato sexual, a mulher... Calma que a gente vai chegar na felicidade, tá? Não, fica. Quanto mais explicativa for a resposta, é melhor. Durante um ato sexual, a mulher, ela libera determinados hormônios que vão de encontro ao afeto, por isso que ela fica apaixonada e apegada ao homem. Ao passo que o homem, pra ele é um mecanismo, pra ele é muito objetivo. Ele tem um fim, ele alcança o fim, pra ele tá tudo bem. Por isso que embora seja um vício para ambos os lados, a mulher sofre mais com os relacionamentos sexuais casuais do que o homem. Não tem esse efeito psicológico na mulher, certo? Porque ela libera determinados hormônios. Veja, não tem como controlar, é biológico. Sim, nós somos diferentes, tá tudo bem, né? Isso, que bom que somos, inclusive. Que bom que somos, tá ótimo. E aí, com isso, quando a mulher, ela está dentro desse prazer, dessa loucuragem toda, ela passa a desenvolver problemas, mais ou menos, de depressão, de ansiedade, de crítico, pânico, porque ela tem o próprio corpo dela que está dizendo pra ela que aquilo dali é errado. Ela tá inundando o corpo dela de sentimentos, de hormônios ruins, e está dizendo que aquilo dali é errado, certo? Porque ela ficou apegada. Mas ela não vai ter aquele parceiro pra ela. Isso vai gerar uma tristeza, um sentimento ruim. Isso vai gerar hormônios ruins. E aí, ela vai passar a desenvolver problemas. Por isso que a gente tem aí, geração que toma mais remédio, geração com depressão, é isso. Uma das causas é essa. Então, assim, não é só um machismo. A própria biologia explica que essas pessoas, elas são, sim, mais infelizes e mais tristes. Porque, no final das contas, o que importa é você chegar em casa e ter uma família. Você chegar em casa e ter o seu marido ali com você, os seus filhos, é isso que importa. Não importa, inclusive, se a tua casa é a melhor de São Paulo ou a pior. Se você sabe que a tua base é a familiar, é isso que importa. Ou ter uma vida comunitária saudável. Porque às vezes as pessoas também, ela não casou. Não casou. Porque é um casamento mesmo pra todo mundo, mesmo. Nem todo mundo vai casar. É que é outra coisa, assim, que as pessoas precisam tirar da cabeça. Cara, e vamos até puxar pela vida comunitária, até do ponto de vista feminino, né? Porque, assim, eu já criei briga aí, porque eu falei que a mulherada só quer ser servida, não quer servir. E quando eu falo servir, não é servir, Mari. Só levar comida no prato. O cara não é isso. É porque ela não tem nada pra oferecer pro cara. Exato, é vazia, é oca. Eu falo que algumas mulheres são meio ocas nesse sentido, né? Fale um pouco sobre isso, assim, sobre a questão, tipo, da vida comunitária. Quando eu falo sobre vida comunitária, na verdade, eu tava nem pensando no ponto de vista mais cristão. Porque a gente tem um entendimento da vida de comunidade e de fazer algo de útil para alguém. Perfeito. Então, às vezes, não é só construir uma família. Porque não vai, todo mundo vai estar dormindo, nem todo mundo vai casar. Você não imagina, vale a pena você falar a partir do amor pro cristão. Como que é o amor pro cristão, que pra gente é o servir, né? É, a gente é servir outra pessoa. É assim, dar para outra pessoa. O amor, pra gente, é dar para o outro. Não é receber pro outro. Quanto mais a gente dá, mais a gente expande amor. E vai em desencontro a teoria feminista. É porque o entendimento que a mulher precisa receber amor. E ela tem que estar acolhida, acolhida. Não é o recebimento do amor, ela não confere a felicidade. É o dar amor para alguém que expande amor. Esse aí é o ponto de vista nosso, que nós somos católicos. Porque assim, Cristo morreu por amor a nós. Veja, ele nos amava tanto que ele morreu. Ele foi crucificado, foi flagelado, foi humilhado. Então, o amor não é... Sequer essas pessoas sabem o que é amor. O amor não é você receber. O amor, ele dói. O amor é você se doar. O amor é você servir. Eu também mesmo, acho que a questão é sexo. Elas não... É, elas acham que é amar. Elas, sabe o que elas acham também? Que o amor é a paixão. É a paixão. É o encantamento. Isso não é o amor. O amor é você olhar para aquele cara que você está muito revoltada com ele. Porque ele fez, sei lá, alguma... Porque ele deixou a toalha na cama pela enésima vez. Toalha molhada. Molhada, geralmente, né? E aí, assim, você fala... Meu Deus do céu, deve ter um distúrbio psiquiátrico. Porque não é possível que todos os dias eu fale a mesma coisa. E aí, você vai levantar, pegar a toalha dele, estender, colocar o almoço dele. Vai tocar a tua vida. Isso é o amor. Você está irritada. Você está abusada. Você ama ele acima de qualquer coisa. Isso que é o casamento. Isso que é o amor. E elas não querem isso. Elas querem o fim. Não o meio. Mas esses pequenos atos não são enxergados como amor. São enxergados como servidão por elas. É como se, sei lá, fazer a comida para um homem. Fosse um ato de servidão, de humilhação. E, na verdade, isso é uma distorção da ideia de fazer comida. Em qualquer lugar do mundo, fazer comida para alguém é o ultimato do amor. Você está falando assim, caraca... Depende se você é homem ou mulher, é óbvio, né? Você quer agradá-lo. Você quer agradá-lo. Você está alimentando outra pessoa. Ela tem um significado mais sutil para o lado. Não, porque você coloca amor ou veneno. Olha que coisa. Verdade, verdade. Não tem nada de servidão. As cobras venenosas, a mulherada brava. Você não envenenou a comida, hein? A minha mãe é cozinheira. O chefe está quietinho hoje, cara. O povo está gostando. O povo está gostando. A minha mãe é cozinheira profissional. E quando a gente vai receber alguém, o que a minha mãe pensa primeiro? O que eu vou fazer para fulano comer? Eu tenho uma amiga... Ela dá com a comida. Ela fala assim, ah, tá bom fulano. E ela fica assim, ah, tá bom fulano. Eu tenho uma amiga que ela é isso, assim. Ela sempre que recebe a gente, ela que cozinha. E ela sente um orgulho de que, caraca, ficou gostoso. E eu estou ofertando. E eu falo assim... Porque é amor. Você está dando amor para aquela pessoa. Fala só, olha que legal. Aqui que está andando. Qual se separou aqui o batatinho para a gente? Porque você está colhendo. Olha aqui, né? E essa não é comprada. A gente fez isso aqui e faz isso. A gente preparou, afritou. Brincadeira, menina. Não, mas tem uma preocupação genuína. É maravilhoso. Eu falei para o meu namorado. Falei só, olha, é o seguinte. Toda a energia feminina, claro. Porque eu e o Yang estou aqui na predominância de Yang. Obrigada, sim, senhor. Oi? Como que você fala? Muda a vozinha. Eu quero ver você falando na... Tem que mudar a voz, vai. Com quatro cabelos. Bem... Energia feminina. Puxa, que difícil. Mas vamos lá. Amor... Minna, é uma boquinha. Até a boca dela já foi na... Já armou a cara. Muda completamente. Mas aí eu acho que começa no tom de voz. Mas sabe o que eu digo? E a forma de falar. Começa no tom de voz. Só um minutinho. Começa no tom de voz. Só um minutinho. É, só um minutinho já começa a ser iinha. Eu acho que começa no tom de voz. Mas ela está me cortando a todo momento. A gente vai resolver isso fora daqui. Começa no tom de voz. A gente estava falando disso vindo para cá. Você não vai ser uma fraude. Você não vai... Não vai ser mentirosa, né? Não vai mentir. Começa no tom de voz. E daí eu acho que existe uma comunicação que não envolve a negativa. Essa eu acho que é a comunicação mais efetiva para falar com o homem. Porque você usou o não com o homem. Facecast. Então eu acho que assim... Eu acho que seria tão interessante. Eu faço... Poxa, minha vida mudou tanto. Eu acho que trazer uma história é bem legal. Eu me desenvolvi tanto depois que eu fui... Que eu contratei alguém para poder lidar com as minhas questões difíceis, sabe? Nossa, eu não... Amor, eu não era nada. Eu só discordo nesse ponto de começar com o diálogo. No caso, eu acredito que começa com a energia. Quando você já transforma e recebe essa energia, você transforma em um todo. Mas às vezes o homem não percebe, a gente precisa... É, e a conversa... Não, a comunicação é a conexão. Que liga. E eu acho que é exatamente isso. Você traz primeiro a sua energia e segundo a sua comunicação. Aí pronto. E quando a mulher, ela aprende a ter uma expressão inteligente, vulnerável, feminina... Não tem como. Muda da água para o vinho. Eu mudei há pouco tempo, tá? Isso tudo que a gente está falando aqui é coisa de dois meses atrás que eu venho estudando. E eu me transformei, que eu chorei durante uns três dias. Quando eu entendi que eu podia ser cuidada, que eu podia ser amada, que eu podia ter uma pessoa maravilhosa. E aí, a gente entra nesse ponto do homem. Quando eu larguei o meu relacionamento e eu, depois de três meses, conheci o meu namorado. Ele foi um cara que foi o primeiro homem que, digamos assim, tocou no meu despertar feminino. Entende? Ele me deu o livro às mulheres que correm com os lobos. Entende? Ele que, digamos, potencializou totalmente, aflorou totalmente a minha evolução. Ele fazia terapia e falava pra mim, você precisa fazer. Vai fazer bem pra você, pra sua alma, pro seu corpo. Então, ele sempre foi esse incentivo. E ele era um homem… Ele era, não. Ele é um homem de alto valor. E eu sei que eu fui me qualificando o tempo inteiro pra energeticamente, espiritualmente, emocionalmente falando, eu também estivesse nesse nível. Sim. Porque financeiramente eu tinha… Já estava tudo bem. Entendeu? E aí, ele começou a me incentivar. Então, um homem que ele tem essa energia yang, ele me empurrou. Esse relacionamento, ele me empurrou pra energia feminina. Mas é simbiótico, né? E eu nem pedi sobre isso. Só aconteceu depois que você se colocou nessa energia. Quando eu entendi que era assim que funcionavam os relacionamentos, eu falei… Caraca, ele foi o cara mais yang que eu tive na minha vida. Ele me forçava a ser yang. Por isso que a gente se encaixa de um jeito único. E daí, voltando só pra responder a questão da terapia, é você usar como inspirativa. Não determinar. Até porque é muito cultural, né? Pessoas que moram mais interior, fazer terapia é… É coisa de outro mundo. É luxo. E falei pra ele, falei assim, olha, vai ser muito importante que você faça terapia. Porque assim, eu trabalho tanto pra me terapeutizar e é tão difícil lidar com as minhas sombras. Mas quando eu entendi e canalizei no meu lado luz, tudo começou a ficar melhor. Eu gostaria de uma pessoa que também olhasse pra essa parte. Pra gente poder crescer junto. Exato. Eu não cresço sozinho, eu dependo bastante de você também. E joguei essa responsabilidade pra ele. Isso é muito legal, isso é muito wing. Eu acredito muito nisso. Quando a gente, digamos, solta o controle, entende? A gente solta o controle, a gente relaxa, a gente fala, quer saber? Dirige. Eu não dou conta sozinha, cara. Eu não dou conta. É, mano, deixa a gente mandar. Não, cara, não é o fato de vocês mandarem. Tô enchendo o saco, velho. Não, mas lógico. Claro, mas eu acho assim, gente. Eu acho isso. Eu acho que é gostoso, vou me mandar mesmo. É difícil de se entender. Estão tudo aqui nas minhas palavras. Sabe o que a minha terapeuta fala? Ah, vai pro papi. Pô, relaxa, mulher. Vai dormir. Agora vamos dar uma cancelada nela, vai aqui, né? A minha terapeuta fala. A minha terapeuta fala, curte o mundo. Tem que mandar. Aqui, tem que mandar mesmo, tá? São tudo falando, não é questão de mandar, é questão de mandar sim. Mas eu falo brincando, a pessoa sabe que eu falo a real. É isso mesmo. É, eu acredito que a gente tem que tomar cuidado só no fato de mandar. Porque tem, ó, os machistas, eles têm o controle. Exato. Você não vai passar esse papão, não vai passar essa roupa. Não é sobre isso, tá, gente? O machista vai trazer pra essa representação, pra essa... Quando a gente fala mandar, é outro passo, entendeu? É do tipo assim, ai, eu tô com fome. Aí o cara fala, eu vou resolver isso. Exato. Conduzir. Como que a gente identifica o homem yang, expressando um desejo, uma vontade. Ai, nossa, eu tô com a dor no pé. O cara yang, automaticamente, vai falar. Você quer a massagem? É. Você quer que eu faça o remédio? Entende? Ele tá com a dor, eu tô com o problema. É isso aí. Então quando a gente fala mandar, é nisso. Tipo, ai, tô com vontade de viajar, expressei um desejo. E aí o cara fala assim, hum... Resolveu. Tá com o tal lugar? É isso aí. Entendeu? Então a gente deixa ele mandar, a gente se expressa de forma vulnerável, feminina, e deixa com que o homem resolva o problema. Antigamente tinha, a gente joga o lenço, o homem pega. Exato, exatamente. Isso é muito legal. Então a gente tem que jogar o lenço. O que que pra vocês é o ato de... é um ato de cavaleirismo? Abrir a porta do carro, puxar a cadeira, o que que é o mais? O cavaleirismo tá em decadência, tá... Como vocês enxergam? O cavaleirismo, ele tá em decadência, mas se a gente não tomar cuidado, e se a gente parar pra observar, a própria mulher não está recebendo o cavaleirismo. É isso aí. É a própria mulher que está se limitando. É isso aí. E a internet tem que infectar a do a mulher. Ela não estimula isso. Porque a internet, ela fala pra mulher, você não precisa de homem. É isso aí. Ai, você não precisa disso, você não precisa... Cara, é claro que precisa, no final das contas, o que que toda mulher quer? Uma única coisa. Ser amada e ser cuidada. É isso aí. Ser respeitada. Porque o dinheiro a gente tem. E como que ela vai conquistar isso? Muitas falam isso em voz alta. Não preciso disso. Eu falava, mulher, há pouco tempo atrás. Eu também falava. Eu falava. Até eu entender que eu preciso e que eu quero. Entendeu? É isso, mãe. É isso aí. Eu quero ser cuidada, minha mãe. Ai, gente, é tão chato. Mulheres, pelo amor de Deus. E deixa eu falar. Ah, é bem a real, hein? Todo homem masculino quer mulher desse jeito, mano. É mais verdade. Não quer mulher que vai ficar, tipo, trazendo dor de cabeça, enchendo o saco, cutindo. Tres, tretas. 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 Como assim? Faz seis meses que a gente não viaja. É, ela não expressa. Ô, caralho, eu tô trabalhando. Saiba falar comigo. É a comunicação. Gente, assim, ó. A gente tem que aprender a falar. É a comunicação. Qual que é a linguagem do mundo? É você se transformar na energia e depois no diálogo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, assim, que é muito real, tá? O homem, no masculino dele, ele é agressivo. Essa é outra parada que o pessoal tá tentando meio que... Não, porque... É bom que o homem seja agressivo. Você não vai querer... É o instinto dele. É o nosso instinto dele. Você não quer que alguém mexa com você. Você não quer que o teu namorado... Que alguém mexa com você e teu namorado não seja agressivo. Você espera que ele seja, entendeu? A gente quer se sentir protegido. Mas é aí que eu falo, assim, ó. Quando o homem tá com uma mulher que toda hora tá vindo pro combate com palavra, com ação, na violência, você vai ativar um lado primitivo do cara biológico, que é uma agressividade também. Quer dizer que o cara vai bater em você e vai te agredir? Não necessariamente. Mas, assim, isso vai escalando com o tempo e vai ficando uma merda. E perde atração. E perde atração. Homem com homem. Então, por isso que eu falo. A gente tá dando risada aqui. Mas, assim, ó. Quando vocês se colocam... É, quero ser cuidadoso. Pra gente é ótimo isso. É o que a gente quer também, entendeu? Eu falo, cara, eu não quero uma mulher pra ficar brigando comigo, entendeu? Competindo, competindo. E a gente, homem, mano, não é difícil agradar a gente. Não é difícil agradar a gente. A mulher começa a mandar no homem. Por isso que fala que casar é ruim. É exatamente nos trabalhos domésticos. Quer ser a mãe também, né? Exato. Ela quer aquela casa perfeita. A roupa perfeita. Tudo muito perfeito. E o cara, às vezes, ele não quer isso não, caramba. Ele não tá ligando pra louça que tá ligando e tem que lavar agora. Nem pro lixo que ele vai tirar. A minha terapeuta, inclusive, ela fala muito isso. Tipo, não tenta também manipular na energia. Ah, eu tô na energia feminina. Aí eu expresso uma vontade de que eu tô com fome. A gente quer que o cara vai lá fazer comida. E ela vai lá ficar... Hum... Ai, tá faltando sal. Eu falo cozinha, mano. Então vai cozinha, eu vou ter. Aí ela tá manipulando. Ela tá achando que ela tá na energia feminina. Ela tá manipulando também aquela situação. A mulher quer controlar. Cara, parece que você não tem da comedy isso aqui, né? É, eu não quero... Mas é verdade. Come um tempero diferente. Come uma comida diferente. E o que é a América? Não é o teste? Esse cara que fez a comida. Por que tem que ser do seu jeito, mulher? E o que é mais comum, né? Aquela história do... A carência é o ego. É o ego. É isso. É o ego. Olha, por exemplo, nisso que você falou, sei lá, da comida. Imagina o seguinte. Tem cara que é muito ruim de cozinhar. O pessoal cozinha muito bem, por sinal. E a consciência cozinha melhor do que eu ainda. O homem tem que saber cozinhar. Cozinhar bem também? É um belê. A gente vai fazer uma noite de vinho aqui, cozinhar uma parada. Oh, gostei. Mas, ó, você tá falando assim, cara, deixa o cara... Enfim, deixa o cara cozinhar, mano. Se ficar uma bosta... Come também. Come. Depois de uma hora, assim, viu, mano? Tava horrível. E dá risada. Porque o cara não... Você não machucou o ego dele. Você dá uma risada. O cara não vai... Exatamente. Você come. Amor, tá uma delícia, entendeu? Obrigada pela gentileza. Isso, é feito. Depois de duas horas, assim, viu, posso ser sincero? Você exagera no sal. Acabou, velho. Dá risada e tchau. Não é difícil, entendeu? Consciência, pergunta para os convidados. Como tem que ser uma mulher para relacionamento honesto? Boa, essa é uma pergunta boa. Vamos entrar na mulherada agora. De novo, de novo. Como tem que ser uma mulher para relacionamento honesto? Pode ser no geral. Não só pessoal para eles. De uma maneira geral, como tem que ser uma mulher? Posso mandar? Manda, vai. Cara, eu acredito que dito a qualidade do seu relacionamento, além de você, obviamente, ter o básico, que é o... Primeiramente, é o mainstream. Você para para perceber a qualidade de um relacionamento não está só na atração física e sexual que você tem, porque aquilo ali vai passar. Isso aí é o básico. A dopamina já explica isso aí. O famoso honeymoon effect, né? O efeito lua de mel. Você vai passar um ano, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar e você vai falar assim, caralho, o que eu tinha antes não é. Então, o que realmente vai fazer com que a chave no relacionamento para ele se tornar um relacionamento sucedido é o quê? Que é você encontrar pessoas que tenham princípios e valores alinhados com o seu. Então, por exemplo, de nada adianta você, por exemplo, você tem como objetivo construir uma família, você está com uma mulher que não quer ter filhos. Eu falo isso aí porque eu vejo muito acontecendo. O cara fala, pô, eu quero ter um filho, eu quero ter uma filha e a minha mulher não quer ter. Não vai dar certo, mano. Não vai dar certo, cara. Porque vocês vão ver o mundo da mesma forma. Vocês não têm os mesmos objetivos. E se ela fizer, muitas vezes ela vai fazer contra a vontade dela. Então, às vezes ela vai ser uma péssima mãe, porque ela fez algo que ela não queria fazer, não foi algo genuíno. Da mesma forma que a atração. O que é que pra mim é muito mais interessante? Eu querer ficar correndo atrás da mina que não me deu mole e ficar usando todas as táticas de pula e os caralho pra fazer o que eu fico com a mina. Ou ficar com a mina que, mano, a mina tá louca por mim. Ela fala, caralho, eu vou fazer o meu mundo, literalmente. Eu vou sair da casa do caralho pra ver esse cara. Então, é a mesma parada. Acho que princípios e valores são muito importantes. E pra isso é aquela parada. A maior arma que você pode ter é você saber conhecer a si mesmo. O que é que pra mim é importante? Pô, se pra mim eu sou um cara fitness, não faz sentido eu sair com uma mina que não valoriza isso. Todo dia. Exato, come fast food todo dia, tá assistindo Netflix o dia inteiro. Tá ligado? Não adianta. Não adianta. Não adianta. Não adianta nada. Você, por exemplo, você é de direita ou você é liberal. Você tá com uma mina que, porra, tem uma visão completamente de mundo na qual ela não aceita o seu mundo. Vocês vão entrar em conflito o tempo todo. Então, é importante você ter princípios e valores. Você saber muito bem o que pra você é importante. Não o que que te falaram que é importante. Porque essa que é uma parada. Tem muito cara, mano... O que você acha que é importante? Sabe uma parada que me deixa muito puto, mano? Que tem muito cara que ele namora pros outros. Ele namora pros outros. Caralho, mó gostosa da minha namorada. Eu falo, tá, mas você tá fazendo isso pra você ganhar a validação dos outros. E não porque você realmente gosta daquela pessoa. Tá ligado? Então, acho que isso aí é uma parada importantíssima que muita gente não fala. Que você precisa ter uma pessoa que tem os mesmos valores. Tem um lifestyle parecido. Tá ligado? Por exemplo, por que que eu falei que... Hoje em dia, cara... Eu falo isso aí nos últimos três anos, mano. Tipo, se eu pego esses últimos três anos em questão de experiência com as minas... Eu só tive mina foda. Tive só mina foda. Por quê? Porque antes de eu sair com a mina, mano... Eu já tô filtrando. Eu já tenho uma pré-seleção muito bem específica. De estilo, de comportamento, de princípios... De coisas que pra mim eu vou tolerar. De coisas que eu não toleraria. Ponto. Tipo assim, eu não vou... Desde o começo. Desde o primeiro dia. Tá ligado? Porra, a mina... Por exemplo, eu sou um cara que... Cara, eu só vou na mina que eu realmente esteja atraído. Eu não vou querer sair com uma mina que eu não esteja atraído. Por quê? Porque eu tô sendo desonesto comigo mesmo e tô sendo desonesto com ela. Com ela também, né? Pior ainda. Tá ligado? Então, ou seja, pra mim isso é muito importante. Você tá com uma pessoa que você... Honestamente, você esteja atraído. Primeiro ponto. Segundo ponto. Você tá com uma pessoa que tenha valores parecidos com o seu. Por exemplo, eu sou um cara... Porra, eu estudo estoicismo, cara. Eu gosto de estudar inteligência emocional. Eu trabalho com isso. Não faz sentido nenhum eu estar com uma mina que é estourada. Pelo contrário, isso me dá uma aversão. Porque eu não... Mano, me dá aversão. Da mesma forma que, pô, eu sou um cara que tem uma energia masculina. Tá ligado? Eu acho que eu sou... A galera que é online, você tá ligado, né? A galera que fica... Mano, eu tenho uma energia masculina altíssima, tá ligado? Então não faz sentido que eu estar com uma mina que vai ter essa energia masculina. Não, eu vou querer uma mina que seja gentil. Uma mina que seja feminina. Uma mina que seja tranquila. Uma mina que seja submissa. Ah, o que é uma mina submissa? É uma mina que eu esteja mandando? Não. Mas é uma mina que ela confia na minha capacidade de poder tomar uma decisão certa. E ela poder ouvir. Por quê? Porque muitas vezes eu falo, cara, não faz isso. E eu vou estar certo. Tá ligado? Teve uma vez que eu saí com uma mina. Caralho, foi a história básica. Tava com a mina. E no ônibus aí? Porra. Tava com a garota. Tava numa balada. Porrada estancando. Falei, mano, sai daqui. Ah, não. Sai daí. Ah, mas... Sai daí, caralho. Ela pegou e saiu. Falei, get the fuck out of there. Ah, mas... Ela pegou e saiu. Mano, a porrada começou a estancar. Se ela tivesse ali no meio dela, ela teria entrado na uma porrada. Aí ela pegou e falou, ainda bem que eu te ouviu. Falei, ainda bem que você me ouviu. E agora imagina assim. Ah, não. Mas por que que tem que ir? Ah, porque isso é uma anoniminha. Não, eu falei, não. Não é uma questão disso, cara. Mas às vezes que eu... Eu tô vendo uma parada que você não tá vendo, caralho. Exatamente, cara. Às vezes eu tô vendo porque, porra, principalmente a gente, mano, a gente tem uma consciência social elevada. Você vê quando a merda vai estourar. Então não faz sentido, cara, de você... Tipo, essa pra mim... Isso daí é o pra mim. Tem muito cara que vai querer o oposto. Tem muito cara que vai querer uma menina que tem energia mais que depois. Porque ele quer um bundão, geralmente. Exatamente. Ou seja, ele vai querer uma menina que vai impor, que vai mandar, que vai falar pra ele fazer. Eu não, mano. Porque, tipo assim, nunca aconteceu de eu estar com uma menina que precisou me mandar porque eu não preciso me mandar. Porque eu já faço as paradas sozinho, tá ligado? Então, ou seja, ela confia na minha habilidade porque ela me respeita. Então, por exemplo, cara, pra mim no relacionamento, cara, respeito é algo... Fundamental. Fundamental. Básico. É o básico, é o mínimo. Da mesma forma que a menina fala que é o mínimo, é o mínimo a menina de me respeitar. Porque da mesma forma que eu respeito, é porque ela não vai me respeitar. Acabou. Então, tipo assim, eu não preciso, não acontece a menina me xingar. E o que eu tô falando? Então, ou seja, todas essas ideias de relacionamento tóxicos e abusivos, cara, eu nunca tive. Eu tava até falando isso aí com a minha mãe, mano. Porque eu falo assim, a minha mãe, ah, porque você, porra, fuck boy pra caralho, você só sai com essas meninas e o quê. Falei, tá bom, mãe, duas coisas. Me fala quando você me viu com uma vagabunda. Verdade. Eu falei, duas coisas. Já parou pra pensar estaticamente que já sai com mulher pra caralho e você já viu. Fala qual foi a vez que você me viu num problema. Seja numa delegacia, seja num abuso. Porque não acontece, cara. Porque no momento que eu ia falar, ei. Já sei que é bucha, tchau. Acabou. Acabou, mano. Então, isso aí fez com que a qualidade de relacionamento... Aí eu falo assim, porra, eu tô com uma menina que é maneira que eu tenho ideias legais. Eu não vou ficar olhando pro tefo a caralho, mano. Que cara, essa garota não cala a boca. Não, eu vou estar com uma menina que eu falo assim, porra, legal, o que você vai falar? Eu vou deixar ela falar. A maioria das vezes, cara, eu não encontro, rapaziada. Eu nem falo, mano. Papo reto. A gente tá falando aqui pra caralho. A maioria das vezes, eu só vou perguntar pra ela, eu vou ficar... Quem é que? Aham. Sério, pô. Pô, legal. Às vezes eu entrar numa conversa, eu vou falar, mas eu vou ficar, porque, cara, é os meus princípios. Mas não tem... Marcelo, não tem... Você não vê muito... Tem muito cara que usa até date, encontro de psicólogo, velho, pra mim, né? Porque, mano, eu já vi cara que chega pra marcar encontro e o cara conta a vida inteira dele pra mim, né? Na minha visão, teria que ser o contrário, cara. A mulher ia falar pra caralho, o cara... Me fala como é que é a relação que você teve com seu pai. Aí começa, tá ligado? Me fala qual que é a relação que você teve com seu pai. Olha, eu vejo o cara falando pra caralho, mano. O cara conta a vida dele inteira. Não, mas é real. Aí começa, ele não te merece. Isso é verdade que ele não te merece. Eu sei que ele é tóxico, mas eu sou diferente. Aí começa, porra. Não precisa você ter esse tipo de assunto, mano. Eu acho que isso aí é a qualidade, é a base, mano. É a trindade. Você tá com uma mulher que tem atração, princípios, valores e respeito. Essa é a trindade no relacionamento, essa é a minha opinião. Não é o problema. Exato. Agora eu vou falar. Eu não aguento, eu não me aguento com isso. Eu vou em tudo quanto é podcast, eu fico doida com isso. Porque assim, eu falo pros homens, isso há 40 anos eu falo isso. Homens, vocês têm que aprender a dizer não. Essa cobrança de que, cara, não me procurou, não me ama mais. Tá com outra. Para com essa... Eu vou falar um palavrão que não vou falar. Mas assim... Pode falar que eu falo pro caralho também. Pode falar palavrão. Cara, posso falar. Mas assim, eu não me aguento. Eu fico indignada. Homens que estão nos escutando. Por favor. O que você... O não que você não falou pela boca vai sair pelo pau. Vai sair pelo pau. Então assim, presta atenção. Não foi feito pra dizer, não importa se é mulher, se é homem, se é... Não interessa. Sabe, se você tá cansado, vai descansar. Se tá com sono, vai dormir. Se tá com fome, vai comer. Sabe, se tá afim de relaxar, vai relaxar. Se você tá depressivo, você tem que dizer pra tua mulher, pra quem tá contigo, sei lá quem, tua parceira, parceria. Cara, eu não tô legal. Por que que você não tem o direito de dizer que você não tá legal? Porque não tem, porque você foi, herdou sabe o quê? Um monte de saco de batata nas tuas costas, de cobrança, dizendo. Cara, tu tem que aceitar tudo e tem que ficar quieto. Você tem que estar bem 100% do tempo. E eu disse que eu vou empoderar os homens, não é isso. Eu trabalho pra empoderar, eu trabalho pras dores deles. Eu trabalho porque, assim, eu já vi tantos homens se matarem, tentar se matar, sofrer. Sabe, chegar no meu consultório, o fio não tem mais o que fazer por esse homem. Sabe, que eu resolvi a minha vida inteira trabalhar pra eles. Então, assim, é muito difícil vir falar, que eu digo assim, às vezes as pessoas me interpretam mal. Porque eu digo, gente, a mulher tem todos os direitos. Por que que ela tem? Por que que os homens não têm? Por que que o homem não pode dizer? Cara, eu não tô legal, eu tô com dor de cabeça. É, ele acaba não falando, porque ele é educado culturalmente pra ser um provedor e não falar. Pra ser o cara que aceita tudo, Fê. Não, eu não vejo... Não, assim, aceita no sentido sexual, tô falando, tá? Sim, por quê? Ele tem que dizer sim no sentido sexual sempre. Ele tem que demandar, sendo que o tamanho do pau é um puta documento. E o que não tem nada a ver. Porque a mulher tá onde? Ela goza no clitóris. Fazendo um paralelo, é isso? O que que é? O homem foca no quê? Na socação. Aí o cara acha que tem que ser o bonzão e tá sempre pronto pra tudo. E, gente, mulher, às vezes, com afago no cabelo e dois beijinhos no pescoço e um eu te amo, resolveu, tá ótimo, ela não precisa de uma socação e de uma trepada. Ah, meu marido não me ama mais. Entendeu? Mas são três meses, entende? Que na cabeça dela isso é um problema. E aí o que que acontece? Tudo que tu costurou aí, eu acho positivíssimo, porque bate no que eu sempre repito. Comunicação e dois dispostos, não tem como fugir disso. O resto é fantasma. É, mas a boca não... Você falou o que é comunicação aí? Comunicação e dois dispostos. Ah, e dois dispostos. Os dois dispostos. O resto é fantasma, não adianta. Mas muitos homens não falam, né? Exato. Os homens não falam. Exato, isso é ruim. Tem que falar. Pau na mesa é falar. Pau na mesa é dizer. Pau na mesa não é pau na mesa. É, quando eu digo pau, tá que não saiu pela boca, vai sair pelo pau. Porque vai ficar broxa. Vai. Vai falhar. Reprime. E aí ele vai ficar louco, vai pensar, achar que tá broxa. É. Vai começar uma sequência. Ou vai partar com Viagra. Eu ia trazer o tema dinheiro versus relacionamento. Vamos falar de... Influência. Ah, mas eu só vou mexer na câmera. Se um dia eu ficar doente, eu já sei que é o que vai tocar esse negócio. Não, porque tipo assim, ó. Por exemplo, eu sou uma mulher que já foi independente. Beleza. Cabe, eu consigo... Salariada quanto? Eu ganho dólar. A pergunta é... Youtuber. Um homem, quando ele tá no seu melhor financeiramente, ele não vê problema em ficar com a mulher que não tem ainda uma vida estável financeira. Mas a mulher, ela não consegue... Não. Ter uma vida financeira boa e se relacionar com um cara que não esteja no mesmo nível dela. Procede? Procede. 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 Toda essa informação. Procede. Com certeza. Eu sempre falo sobre isso. É. Com as minhas clientes. Mas eu falo com ela. Gente, se não tá igual a você, é melhor. Mas isso volta, não dá pra estar um pouco mais. Mesmo que o homem tenha evolução mental, espiritual, mesmo que o cara seja um cara muito legal... Não, isso brocha, gente. Atração física vem daí também. Isso brocha. Isso brocha, mas é por isso que eu falo. Às vezes aparecem... Você quer viajar. Você quer viajar. Homem não tem que ser fodido na vida. Ponto final, viu? Eu já tinha fui fodido. Os caras que conhecem o meu conteúdo, eu falo isso aí. Falei, cara, tudo bem. Você pode estar numa situação temporária que você tomou um contratempo e tal. Só que é o seguinte, meu irmão. Não se acomoda nessa crise. Aquela mulher lá que você quer, que você acha que vai somar pra tua vida, ela ganha 20, se vira e ganha 30, entendeu? É, exato. Ou ganha 20 igual. Ou ganha 20 igual, porque, cara... É, exato. Na moral, não vamos ser hipócritas. Se eu fosse mulher, não ia aceitar perrapada do meu lado. Vai se foder. Não pode falar uma coisa? Eu não aceitaria. Eu não aceito amigo quebrado do meu lado, mano. Não. Amigo mendigo pedindo favor, eu não aceito. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu fiz um amigo esse. Você, alguns anos atrás, eu falaria assim... Não, mas isso não é importante. Importante pra que eu aceito. Não, por isso que aconteceu comigo esses dias. Eu conheci uma pessoa, a gente tava conversando. É atraente, homem que ganha dinheiro. A gente se sente atraída, sim. Eu tenho um tesão lascado na profissão do homem. Isso pra mim é extremamente importante. Nasce de mim uma admiração, um prazer de estar do lado dessa pessoa. Em como ela fala, em como ela se comporta, em como ela se veste. Ainda mais em âmbito de trabalho. Isso pra mim conta muito. Você sabe o porquê? Depois eu te falo porquê que você sente. Não é só você que tem esse tesão na profissão do homem. É, a maioria das pessoas tem, né? Claro que tem. Eu tava conversando com as mulheres e muitas mulheres falam sobre isso. Eu conheci um rapaz e a gente tava conversando, um date normal. E o cara, lindo, maravilhoso, gostoso, inteligente pra caramba. Lê muito, mas tá começando a vida profissional agora. E aí a gente pede um espetinho que deu 30 conto pra cada e cada um paga o seu. Ah, que horror. Ah, não. Não, mas eu comecei isso. Não, espetinho. Não, eu fui falar sobre o dinheiro. Fala assim, deixa que eu pague e pegue um cheque. E eu falei, pra mim não é importante. Pra estar aqui onde que eu tô e pra ganhar o que eu ganho hoje. É tipo dividir motel. 86,15 pra cada um. Ah, não. Ai, gente. Nem que... Se você é casado, você... 33,65 pra cada. Eu acho que quando vocês têm um relacionamento... E marca o Excel ainda, né? Caiu Castro, então... E aí eu acho que eu pago essa conta aqui que deu 100. Aí agorinha você também ganha bem. Não, amor, deixa que eu pago essa. Acho que assim até vai, entendeu? Eu vou pagar contra o final, viu? Não, vocês vão pagar contra o final, viu? Eu sou assim. Viu, Paulinha? Vem que eu nunca possa proporcionar. Não, porque a gente também tem prazer nisso. Eu não contei, mas vocês vão pagar contra o final. Não, eu adoro poder proporcionar momentos também de qualidade. Desde que isso não se torne um hábito, né? Exato, tipo assim, ó. De tal dia a tal dia, você fecha a agenda que a gente tem compromisso. A gente vai viajar. Eu adoro poder fazer isso. Eu não vejo que é só o papel dele ter que fechar uma viagem. Que isso é antecipar, na verdade, uma coisa que o homem que deve fazer. Mas se ele não te autoriza, mas se ele fala pra você Mô, vai lá e cuida disso aí. Aí eu acho que é mais legal, entendeu? Porque se você propor a viagem, o cara fala Hum, vamos pra tal lugar. Aí você começa a olhar passagem, olhar isso, olha aquilo. Sem que ele queira, talvez você tá antecipando tanto uma coisa que ele vai desenvolver. Aqui, já deixo tudo pra vocês fazerem isso. Mas é culpa. Descolariza totalmente. Já fui aqui, já separava hotel, um casamento. Roteiro de viagem, não faço mais isso. Mas eu acho que o homem, quando o homem fala Não é que ele tá te autorizando Mas isso é muito instinto masculino De fazer essas coisas. Surpresa? De fazer surpresa? Não, de às vezes organizar a viagem. Já viu que tem gente que o cara às vezes organiza tudo Deixa tudo organizado. Tem cara que não tem essa organização Aí ele fala pra mulher. Aí tá tudo bem. Aí tudo bem, ele pede a sua ajuda. Mas agora quando o cara já tem esse instinto De ir lá, fazer, comprar E ele arruma uma mulher que fica antecipando essa necessidade Mas se você quer dar um presente? Tudo bem. Sei lá, você pode comprar um presente É um presente esporádico. A minha traga fala que você vai se ligar Para um presente por ano, hein? É isso aí. É um presente por ano. É isso aí. É isso aí. Não fica dando trânsito mais pro fome, não. É isso aí. Mas esse ponto é o presente. Eu concordo com a Natasha. Esse ponto aí. Acho que a mulher tem mais tato Pra organizar essas coisinhas. Mas esse o meu presente é querer te levar pra país. Mas atitude, às vezes, não, eu acho. Não, atitude é. Tati, deixa eu te perguntar assim, ó Na tua visão como mulher, tá? Isso eu acho que é um ponto muito importante A gente falou sobre a mulher no feminino dela, tá? E, cara, quais sinais que você vê num homem Que você fala assim Porra, esse homem é feminino demais? Você consegue bater o olho e falar assim Esse cara é masculino, esse cara é feminino? Esse cara fala... Cara, eu acho que é posicionamento Então, Tati, boa noite Tati, boa noite Sabe aquela porra? Tipo aquele jeitinho Por favor, não bate em mim Eu vejo... Por favor, não bate em mim Eu vejo muitas coisas assim Quando eu conheço um homem Eu vejo o aperto de mão Tá Meu, e olho no olho O meu pai me ensinou isso, né? Quando você for cumprimentar alguém Então eu vejo isso em todos os homens Tipo, oi, tudo bem? Olho no olho Aperto forte Mas eu acho que é posicionamento, gente Tipo, quando o homem sabe se posicionar Ele não precisa ser grosseiro Ele não precisa ser estúpido Ele não precisa ser nada Mas ele tem aquele Ai, amor, o que você quer comer? Ai, eu quero comer... A mulher chega e fala assim Eu quero comer sushi Ai, e você? Ai, eu quero comer massa Ai, amorzinho, mas eu quero comer sushi Entendi Então a gente come outro dia Vamos comer massa Cara, é um posicionamento O cara tá expressando ali também A vontade dele, entendeu? Esse papo que as mulheres falam Que manda em casa É o meu marido Nossa Gente Tadinha De verdade Porque vocês não têm homem Na casa de vocês Quem é homem é vocês Né? Então tá... Não tá... A energia não tá equilibrada Não tá bacana O cara tem que se posicionar Em qualquer lugar Então se eu tô num lugar Meu... Se o cara aperta minha mão fraco Eu acho zoado Nossa, eu acho zoado, meu Zoado Mano, fala tudo aí, velho Vai Tudo que você lembra, assim Tudo que eu lembro Meu... Ah, é que são mais coisas, né? Aperto de mão fraco, beleza Restaurante, por exemplo Puxar a cadeira Tem que puxar a cadeira, Tati? Precisa puxar? Não precisa, não Tanto faz Não, eu acho que assim Eu gosto quando o homem Segura a porta pra mim Tá, tá Porque eu acho que a porta É uma passagem Eu acho que a cadeira Você pode ser gentil De vez em quando Mas não precisa ser uma coisa Acho que sempre Sempre, né? Tipo, abriu a porta do carro Meu, eu acho que assim É oportunidade Você tá ali andando Na mesma direção Abre o carro Você pode puxar a porta Mas se você tá do outro lado Você não precisa voltar Tudo Sim Eu acho que são oportunidades Porque senão fica uma coisa forçada, né? E mulher sabe quando é forçada Mano, eu não vou mentir, né? Claro, né? Ai, que babaca Aí, por exemplo, restaurante Você tá no restaurante Você tá ali Né? Com o cara Enfim E aí você tem que se direcionar O garçom Você é mulher, você fala É Eu acho horroroso Gente, não Né? Então eu sempre falo Inclusive quando a gente saiu Eu falei Tiago, quero uma coca Aí você vai lá E pediu a coca Então é a mesma coisa Eu vi Ai, Tiago É, eu acho assim, cara Eu tenho uma dica pros homens E aí o cara tem que ir treinando isso E isso eu acho que é muito importante Fala, cara Descubra o que você vai pedir Antes até da mulher, entendeu? Porque eu acho Eu sou muito observador, né? Então assim, eu acho muito ruim Quando a mulher Tipo, ela já tem uma noção Do que ela quer Entendeu? E o cara fica cinco minutos Com aquela porra Daquele cardápio olhando Tipo, ele não se decide Entendeu? E eu acho que, cara Tomada de decisão rápido Pro masculino é muito importante Entendeu? Entrou alguém aqui agora Deixa eu avaliar Se esse cara Fala, mano O cara entrou Já tô de pé Então assim Tempo de ação Acho que do masculino Acho que importa muito pra mulher Então assim O que eu falo pros caras? Fala, velho Escolhe qualquer merda Mas já esteja pronto Pra pedir antes da mulher Entendeu? Você não sabe direito Mas, ah, já sei o que eu vou pedir Sei lá, inventa alguma coisa Olha no cardápio Tá, já sei o que eu quero Nem sei que raio de prato que é Entendeu? Mas de preferência Tipo, antes da mulher Deixa o tempo dela Escolher e tudo mais Mas também por conta disso Pro cara não ficar assim A mulher já escolheu Energia masculina lá no alto E o cara tá vendo ainda É, porque na verdade Ela tá liderando ali, né? E é o cara que tem que liderar Exato, exato Total, total E tem também voz Tem... Ai, gente Acho que jeito, né? De esticular, né? Tem uns caras que dão uma... Ah, isso que a Tati Falou da Coca, assim, ó É muito mais interessante Os homens entenderem Que é muito melhor Pra quem tá vendo A situação de fora, tá? A mulher pedir pra você Pedir alguma coisa Pro garçom Do que ela levantar a mão E pedir Porque aí, meu amigo Você... Vai... Fica feio pra você Então, assim... Fica mesmo Quando a mulher te pede Para pedir alguma coisa É muito melhor pra você Seja rápido É, seja rápido Isso é muito melhor Ô, Tati Vou jogar contra o de terno vermelho agora O que você acha de piercing no nariz? Que tem a galera que enche o saco Ai, o cara de piercing no nariz Quer ensinar homem a ser homem O que você acha disso? Acessório? Não, acho sexy Acho bonito Não, não precisa elogiar Não, pode falar Eu não gosto do piercing Daquele nomeio Tá Que parece um boi Um porco, né? Um boi Não, eu gosto de piercing na sobrancelha Eu adoro tatuagem Inclusive, quando você estava no pódio Aqui da Josi Gente, eu ria Porque ele falava assim Ah, camisa de futebol Eu falei, gente Se o Vitor coloca a camisa do Corinthians Eu acho animal Aí, Vitor, você já pode usar, hein, velho Não, pode usar, tranquilo Aí, galera Então, o piercing do Thiago está aprovado, hein Pra quem não gosta Pode parar de seguir Não que eu ligue Se alguém falasse que não podia Eu ia colocar dois ainda Mas eu joguei um confete no sério Era mais boa, mais boa Eu gosto Eu gosto de vários acessórios Que a maioria das mulheres não gosta Eu gosto de boné Eu gosto Porque acho que tudo tem momento ali pra usar, né Mas eu gosto Eu acho que fica com Com cara mais de moleque Mais aquele estilo mais safado, assim, né Descontraído Diferente Você não está indo de boné Num jantar ali Não fazendo Pô, aí é sacanagem Mas eu acho Acho que o homem Ele tem que usar esse estilo a favor dele, né Eu acho que é bacana aí Vocês têm esse lado Vocês podem mostrar, né A gente não pode sair de... Aliás, se a gente coloca um top já Já é um problema William Amorim Mandou o cincão Valeu, William Acho que falou da questão da mudança lá Que você comentou Tiagão O Thiago falou tudo Fui péssimo no meu relacionamento Mas no final descobri que ela me traiu Compreendo meus erros Mas ela foi muito mau caráter É isso Isso aí Bola pra frente, amigão Ó, uma outra pergunta legal também Felipe Mandou o cincão Valeu, Felipe Na visão dela Mulheres tomam mais iniciativa De terminar a relação E por quê? Se isso acontece Cara Acho que sim Eu acho que sim Por quê? Eu acho que pra um homem Realmente terminar o relacionamento Ele tem que ter evidências Né? Então porque o homem é razão ali Ele precisa ter prova A mulher ela é emocional Quando ela sentiu Que o relacionamento já acabou Putz, meu Então assim Ela desconfiou Alertou aquilo Faz o quê? A emoção Ela brocha Não te dá mais o retorno Ela começa a olhar o mundo Com outros olhos É muito mais fácil ela pedir Fora que a mulher É o que a gente fala Como ela tem a chave do sexo Pra ela é muito mais fácil Encontrar um outro cara Né? Então Eu acho que a mulher Pede muito mais Pelo menos Eu tô fazendo uma reflexão Bem rápida aqui Meu Raríssimas vezes Eu acho que eu conheço Que alguém pediu O homem É muito mais difícil O homem pedir Você pediu? Pedir, cara Pedir Ah, mano Mas assim Mas então Aí assim O ponto que entra É engraçado assim O Vitor terminou Com todas as namoradas dele O Vitor Já virei brother Já curtiu o Vitor Ele terminou Não gostei de ser tchau Não, não é, cara Mas assim O ponto aí que eu falo O homem cai nesse ponto Assim que Se ele tiver que terminar Putz Ele vai ter que Eu sou muito racional O pessoal sabe disso Assim, ó E aí que eu falo assim, ó Eu terminei Mas eu pude ter terminado Tipo em metade do tempo Que eu demorei Eu fiquei tipo 5 anos Uma parada poderia ter terminado Em 2 ou 3 Culpa dela? Não necessariamente A coisa não funcionava Mas tipo em 2, 3 anos Já tinha sinal Que não funcionava Então o homem Ele começa E só, cara Pera aí Mas se eu tentar mudar de lugar Se eu mudar de casa Se eu mudar de igreja Se eu mudar de trabalho Então o homem Acho que ele vai Tentando investir um pouco mais Os caras são homens Que se entendem Fala, cara Eu vou tentar Tentar, tentar Eu acho que a mulher Também tenta Assim Mas o problema É que quando o relacionamento Começa a dar merda As pessoas começam A fazer o cabo de guerra Esta é a merda Porque E aí piora tudo Ao invés de sentar E falar Mano, se mata na mesa Mas resolve Mas não O que acontece Fica no cabo de guerra Aí ele não fez isso Ah, eu não vou fazer Aí ela não fez isso Exato Uma pirracinha Parece duas crianças brigando Daí solta a corda Vai cada um pra um lado Uma distância que era assim Cara, virou desse tamanho E aí você não tem como Se conquistar Porque você já mexeu Em toda a energia Você já pegou O bode da pessoa Você pegou Gente, eu já tive ranço De cheiro Sabe, de olhar Eu brinco Eu falo Gente, eu não posso Cheirar a cachaça Porque meu ex-marido Bebia a cachaça pra caralho E aí Somos dois Mas não é por esse motivo não O meu é Mas bebia assim Na galera, né Bebendo Eu também Na galera Até passar mal Mas se eu sinto O cheiro da cachaça Me dá gatilho Aí eu fico Não consigo sentir Cheiro de cachaça Então assim Tem umas coisas Muito loucas que acontecem Que a gente precisa Dar uma olhada Mas enfim Eu acho que Ainda Eu acho que a mulher Ela E salvo As exceções Geralmente A mulher que pede Ela já tem Alguma coisa Engatilhada Eu falo salvo As exceções Gente Tati Piu Tati Piu Tati Piu Tati, estão perguntando Seu Instagram aqui Fala pra galera Compartilha o seu Instagram A Daniela perguntou Qual o Insta dela Pilon.terapeuta Pilon com L só P-I-L-O-N 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 Eu acho que assim Salvo as exceções Por que que agora Eu vou falar Que eu sou exceção Entendam Eu já fui a maioria Em muitas coisas Então o conhecimento Me trouxe A informação Me trouxe O conhecimento De eu entender Que eu poderia ser A exceção Em muitas outras coisas Mas eu já fui A maioria Em bastante Toda essa dependência Emocional Carente Gente Fui Graças a Deus Não sou mais Mas geralmente A mulher tem um gatilho Já tem um O gatilho que eu falo É do tesão Então ela já tem Alguém que tá ali Que tá Não é que ela tá traindo Cara Mas ela tá sendo Já cortejada Porque ela já começou A descobrir um outro sentimento Que daí Quando ela olha Pro marido Ou pro namorado Que ela já não tem Mais o tesão Ela transforma aquilo No bode Porque ela já não tem Mais isso Não consegue Entendeu Então a maioria Que faz Que pede Infelizmente Já tem um gatilho Isso é fato Cara eu lembro agora A consciência do nosso amigo Wagner Jesus Ele falou uma coisa E ele falou uma coisa Muito interessante Ele falou assim Cara O tesão do homem Que nem tipo uma Régua Tá ligado Você pode ligar a mão De tomada ao mesmo tempo Que alimenta todas E o da mulher Que nem interruptor Você desliga uma E liga a outra Então assim A mulher A mulher tá apaixonada Por quatro Apaixonada Por quatro caras A mulher tá apaixonada Por um cara Se não for você Meu amigo Vai ser outro Sim Né Tati É tipo isso E o homem não O homem já Peguei uma aqui Uma ali Não gosto nenhuma das duas Até gosto das duas Sei lá Enfim Mas a mulher Mas a mulher tem essa pegada É Legal E é bom a gente Bom Duas sejam bem vindas De novo Obrigado E é assim Eu sempre gosto De entender o papo Ou os papos Como papos inteligentes Que o pessoal consegue Aprender alguma coisa Eu acho que Quando a gente fala Sobre sexualidade Sobre problemas sexuais Tem muita gente Ainda tem um pouco De receio De tabu De falar assim Poxa deixa eu aprender isso aqui Porque tá influenciando Na minha vida Como que vocês enxergam Isso no geral O pessoal fala assim Ah não é putaria Não é qualquer groselha Exatamente Foi você que levantou Quanto que isso impacta Na vida das pessoas Totalmente É o quarto indicador De qualidade de vida Mundial Então a Organização Mundial De Saúde Diz que nós temos Que nos preocupar Com os quatro pilares Já manda pra gente Vamos lá Trabalho Lazer Sexo Olha aqui Vamos lá Trabalho Lazer Sexo faz parte Tá E família Então você tem que ter Alguém com quem você Se relaciona e goste Com quem você queira Voltar pra casa E estabelecer um vínculo Afetivo Emocional Alguma coisa que te faça bem Lazer Aquela coisa gostosa De ter um lazer Alguma coisa que tu Escolheu como Como você gosta do lazer Ah eu gosto de ir pro barco Eu gosto de caminhar Eu gosto de jogar Ah eu gosto de jogar Eu gosto de fazer Tá bom É teu lazer Né E sexo Então você tem que estar Com os quatro pilares Equilibrados Então sexo hoje É saúde sexual E eu fazia isso Há 40 anos atrás Falando de sexualidade Todo mundo dizia Vai falar de sexo É putaria Né Exato Porque 40 anos atrás Era aquela coisa De que Sexo não era saúde Né E a partir do momento Que a gente tinha Passei a ter esse projeto De qualidade de vida E saúde sexual Né Passou A gente começou a falar De sexualidade nas empresas Em tudo quanto é lugar Né Fazendo palestra E hoje A gente sabe Que é o quarto indicador Então É o que É o pilar Pro homem Tiago É o pilar Pra mulher também Mas pro homem Principalmente É o pilar Que leva esse homem Pra frente Então Com o homem Que tá mal Sexualmente Falando Perde o desempenho Em um monte de coisa Em tudo Trabalho Uma série de coisas E hoje a gente sabe Que sexualidade Se você tá bem sexualmente Você não adoece Uma série de coisas Nós vamos comentar aqui Boa Mas uma série de coisas Que tá ligado Diretamente à sexualidade Assim ó Na tua visão Tá O fato de me ter Um shape legal E tal Como que mudou pra você Sim Cara Eu entrei na academia Porque Eu não Eu cansei De olhar pro espelho E não gostar Daquilo que eu via Tá ligado Esse foi o principal motivo De eu entrar na academia E quando eu entrei Eu De primeira não me apaixonei Porque eu treinava Em academia de De bairro assim E não era tão legal Até que eu Mudei de De casa Fui morar Na casa Na antiga casa Que eu sempre morei A minha infância toda E encontrei uns amigos Que treinavam tipo assim Há 10 anos Há 15 anos Eles falam Vamos treinar com a gente Aí me levaram Na academia muito louca E aí eles começaram A me orientar A treinar E foi onde eu comecei A ver a alteração No meu corpo Tá ligado Porque os caras Não deixavam Eu treinar fofo Me incentivava Tá ligado Porque treinar com alguém Os caras Meio que te forçam A progredir A sua carga Tá ligado Eles vão te auxiliar Eles vão te apoiar Em relação Em relação ao seu exercício E foi onde você Começa a ver a transformação E na hora que você Começa a ver Que as suas roupas Estão começando a apertar Tá ligado Que você vai num rolê E as meninas Começam a te olhar Diferente Cara eu lembro Da primeira vez Que eu fui num rolê Depois de 6 meses E academia Mas foi um rolê épico Assim tá ligado Eu lembro quantas meninas Eu fiquei Como que foi Conta aí pra nós Mano Que eu quero saber tudo A galera também Mano Isso nunca tinha acontecido Nessa época Eu nem era tão focado Em desenvolvimento pessoal Nessa época Mas já tinha um certo conhecimento Já tava nesse mundo E aí a gente foi pra um rolê Chamava Acho que o maior baile do mundo Alguma coisa assim Mano Vários artistas Anitta Ali vinha esses todos Aí Beleza Cheguei No rolê Tava tocando uma música Pra dançar Com não sei o que Tinha uma letra lá cantada Aí veio duas meninas Vem com toda a gente Tava eu e mais um amigo Aí eu puxei uma pra dançar Ele puxou a outra Aí dança não sei o que Fui e fiquei com a menina Aí nisso Eu olhei pro meu amigo Ele não ficou com a menina Aí na música falava Troca Aí trocou o par Aí veio a amiga Fui e fiquei também Mano Nesse dia eu falei Mano Nunca tinha acontecido isso Eu falei Aí eu me senti grandão Falei nossa Literalmente A sua confiança muda na hora Tá ligado Cara Eu tenho um pouco de valor já O que não acontecia antes Você vai criando essa consciência Então você já muda O seu comportamento Você muda a sua postura Você fica mais confiante Aí desde então Eu falei Cara Se com seis meses de academia Tá ligado Nem tava fazendo as coisas Tudo certo Tá assim Cara Eu vou continuar Até ficar um grande gostoso Tá ligado Um grandíssimo gostoso Igual o Michael B. Jordan Tá ligado Tiagão Aí cara É uma parte muito interessante Que entra na parte do meu trampo Da questão da comunicação Do quanto que o corpo Molda a tua mente Porque cara Conexão mente corpo Ela existe É real Se você acredita fielmente Que você é tímido A tua mente comunica pro teu corpo E o teu corpo se sente tímido Você se retrói Você fica menor Exato Cabeça baixa Tudo isso acontece E quando você se sente mais forte E começa a ver que a percepção Das outras pessoas estão mudando Você começa a levantar Meio que ergueu o teu corpo E a tua mente vai sendo moldada Ao mesmo tempo E você tá construindo autoconfiança Conforme você vai evoluindo Sabe? E isso é incrível A sensação De ver essa evolução De ver a percepção das pessoas mudando É indescritível E vou te falar Se fosse pra dar um conselho Pra todos os homens Que estão ouvindo a gente Eu sei que Talvez pra alguns Pode ser difícil Mas se força um pouquinho Porque a musculação É o pai dos esportes Você pode fazer um esporte É o básico pro homem Eu sempre aconselho o cara A fazer um esporte Porque tudo que Melhora atributo Lapida Autoconfiança Que é confiar Nas suas próprias capacidades Certo? Porque você vai colecionando sucesso Quanto mais sucesso você tem Mais você se acha capaz Eu falo que Eu treino cachorro Eu tava conversando com o Thiagão Foi Você sabe como que faz Pra um cachorro Ser muito bom em guarda? Como? Sabe como você treina um cachorro Pra morder um bandido? Desde o filhotinho Você faz com que ele só ganhe Então Quando ele é filhotinho Você chega pra assustar ele Aí ele late E você já se assusta Aí você vai embora Aí ele vai crescendo E ele dá uma mordida em você E você Ai, ai, ai Ai, ai Ele larga Você vai embora Então aquele cachorro Começa a colecionar sucesso E ele fica confiante Quando ele chega na fase adulta Ele nunca perdeu Então ele sempre vai com tudo Ele sempre vai ganhar do bandido Caralho, foda Foda, mano Isso é muito foda Como a gente consegue moldar Exatamente E você vê que é uma questão de mentalidade Inclusive Não sei pra você, Fê Mas a musculação Pra mim Foi a prática Que mais me fez evoluir Como ser humano Porque Na academia Eu aprendi Que você não pode ir lá treinar Com o seu ego Treinar o seu ego Onde você vai colocar uma carga Pra mais do que aquilo Que você tá acostumado Pra você se provar Pros outros Pra você não parecer frango Você tem que respeitar Os limites do seu corpo Então você vai lá Pra treinar O seu corpo A sua mente E não o seu ego Porque eu via muito disso Os caras pegando Fazia tudo errado Mas só pra Tipo assim Não falar que tava pegando Uma carga menor A mulherzinha tá vendo Exatamente Exatamente E aí Outra questão A questão da disciplina Cara Assim A musculação Ela me fez entender Que pra tudo na vida Existe um meio de você alcançar Aquilo que você deseja Porque pô Pra você ter um shape Cara Existe um passo a passo Existe um plano E você tendo essa consciência Pô Eu tenho um plano Então eu tenho que ir pra academia Pelo menos cinco ou seis vezes na semana Eu tenho que me alimentar bem E eu vou ter que ter a disciplina De cara Fazer tudo isso Todo santo dia Com constância E sem vontade Porque não vai ter vontade Então você Você aprende a fazer O que tem que ser feito Em prol de algo Que você vai colher lá na frente Entendeu E aí Isso te dá uma certa Consciência de que Pô Se eu quiser ter um carro da hora Se eu quiser viajar pra fora Cara Existe um meio Alguém já fez isso Eu vou entender Como que a pessoa fez pra chegar lá E eu vou executar esse plano Até o dia que eu conseguir E esse é um ponto também Muito importante da musculação Que é o tempo Porra Perfeito Porque os caras eles querem Por exemplo A gente tem problema com Com harmonização Com esteroides Por conta que não sabe respeitar o tempo Tipo eles querem ter o resultado O mais rápido possível Só que A musculação Pelo menos eu entendi ali Que cara Vai com calma Tá ligado E não é só isso Não O que existe de cara Que toma na bola Que é muito menor do que você Você não tá nem ligado Confia Toma as bolas As bolas Quando a galera entender Quando a galera entender Que não é sobre o anabolizante E começar a mudar a cabecinha Porque Thiago O que mais tem hoje É uns caras que chegam assim E falam Impossível você ser natural Aí eu falo Caralho O cara tá usando a palavra Impossível Ou seja Aí você olha o shape do cara Eu não entrei há três meses Sabe Acabou de entrar E ele viu algum atleta Falando alguma Isso ficou na cabeça dele E ele começa a bosta E joga pra você Aí ele se limita Ele já cria teto Antes de começar Boa Você já tá quantos anos treinando Fih? Sete anos Sete anos Vai fazer oito agora Eu tô há cinco Tô há cinco Tá ligado Então mano É muito tempo Treinando sério Porque faz oito anos Só que aqueles primeiros dois anos Sempre é meio Tentando entender O que você tá fazendo É isso mesmo E depois você começa Uma coisa que agora A pergunta Sobre a pergunta Que você nos fez Em relação Sobre se é importante Esse cuidado da mulher O que eu percebi Eu acho que é super importante Gente Eu não me vejo Diferente do que eu sou De cuidar De me olhar Só que por trabalhar com isso Eu tento A todo momento Ficar vigilante Sobre isso A gente tava falando Sobre o Botox Se deixar Tudo que a gente Fica demais Não Fica demais assim A gente deixa de se olhar A gente deixa de olhar Por isso que o sucesso natural De envelhecimento Reconhecer o que a gente tem de bom Pra sentir falta Do que tá E daí Existe aquele pensamento E aquele pensamento Aquela vozinha lá no fundo Que diz assim Tá acabando Tá acabando Então você tem que repor Tá acabando Você precisa repor E é o que eu sempre costumo Falar pros minhas pacientes Quando eu te olho Eu não te olho como um ponto Eu te olho num todo Eu atendo inúmeras mulheres Que cara Eu fico assim Eu sempre costumo dizer Que eu tenho uma energia Yang a mais Mas não na despolarização De outras vidas Talvez Porque eu acho que é tão Muito mais bonito O corpo da mulher Eu sinto o peso do Yang Você É Mas eu posso Não, mas é legal A mulher A mulher Ela é tão mais linda Que o homem O corpo da mulher É tão mais lindo Que o homem Fala a verdade Eu ia falar sobre isso agora A mulher Ela pode até Ter uma estética Não tão desenvolvida Ou seja Ela pode não ficar ali Fazendo aquele tanto de estética Mas na energia dela Ela é feminina E o cara vai se conectar Com a energia Inclusive eu faço isso Nisso concordo totalmente Eu digo assim Um homem Não precisa ter um puta Num peito Sliconado É isso Eu estou linda Sliconada Perfeita Maravilhosa Mas a minha energia é Yang Passa uma mulher Que não tem Nem um por cento Da energia Da beleza que ela tem E o cara se sente atraído Ele não entende por quê Deixa eu ler O cara ele sente Você não precisa nem abrir a boca Você pode até passar atrás dele Ele percebe Que passa uma mulher mais feminina Atrás dele Até pela questão de ferormônio A gente exala Exato Tem muitas pessoas Que não entendem Não sabem sobre o assunto Gente Existe aqui o Ying Yang Vocês falam muito sobre isso Energia masculina e feminina A energia masculina é a Yang E a energia feminina é a Yang E é sobre isso que a gente está falando Que o homem Quando com a energia masculina A mulher também Às vezes Tessa energia masculina Inclusive no trabalho A gente precisa de ter Então mas na verdade Todos nós temos Isso não é ruim Isso é muito importante A gente só tem que tomar cuidado Para não aplicar isso Dentro do relacionamento É só eu já É só eu não enverter É só eu não enverter Digamos que não pegar o papel dele E empurrar ele para o seu Mas por experiência própria Eu já fui muito Yang De bater de frente Você inclusive separou Eu passei pelo mesmo Ele é a prova viva disso Quando eu separei do pai Do meu filho Ele cheia de Eu estou achando que a polaridade Está correta aqui Pelo que eu estou vendo Você está mais de boa Sofri muito legal Antes era Parece que está harmônico Está harmônico Está treta para caralho Eu já passei por isso Eu quando morei com o pai do meu filho Eu queria fazer tudo Eu vou deixar vocês na mesa Eu vou no banheiro rapidinho Não, sério Podem sair Eu quando separei do pai do meu filho Que eu estava contando para vocês Que eu aluguei casa Eu comprei imóveis Eu lembro que ele virava para mim E falava assim para mim Você parece o homem da casa E eu falava assim Você parece a mulher E de fato Era verdade E eu não tinha noção E consciência disso Que a gente não deixa o homem Ser o homem Exato Eu morei até esse ano Para conseguir entender isso E querer aceitar Que eu posso ser vulnerável Exatamente Eu posso ser amada Eu posso ser cuidada Eu posso expressar Os meus desejos E a minha vontade Entendeu? E ser cuidada Porque a gente Quando pega a responsabilidade Desde muito novinha A gente desaprende A receber ajuda A gente se fecha totalmente E a gente A internet ainda vem Com a palavra empoderamento Que coloca a mulher Lá em cima E eu acredito Que o empoderamento Ele precisa de ser Impregnado na mulher Apenas daquele momento De sair de um relacionamento Tóxico e abusivo Saiu Ela talvez Pode desfazer Dessa máscara E porque se ela Levar isso adiante Talvez seja um grande bloqueio Para futuros relacionamentos Eu acho que a gente Pode se empoderar Né? Mas eu acho que a gente Tem que ter Essa consciência Desse equilíbrio energético Exato E dizer gente Que para quem não conhece Vai buscar sobre o tema É de extrema importância Muito Nunca é tarde Para você se despertar Para o seu lado feminino Costumo dizer que eu estou aqui Na predominância Yang Porque na minha cabeça Eu estou em trabalho Exato E quanto mais eu coloco Essa energia Yang No meu trabalho Mais eu me destaco E eu tenho um tesão lascado Eu gosto disso também Mas quando eu saio Do meu trabalho Cara Eu saio aqui Desse escada Você vai falar Tá isso é uma outra pessoa Sou totalmente E é tão maravilhoso É uma armadura Que você solta Cara é tão maravilhoso É verdade A gente fica alegre Muito E lembrar pessoal Que não depende da gente Cara eu sofri um Depende da nossa criação Muito Depende de um todo A maioria das mulheres Yang Elas são mulheres que desde a infância Elas foram incentivadas a quê? A terem grandes responsabilidades E tiveram abandonos indiretos Ou diretos Uma mãe que trabalhou fora o tempo todo Um filho que vê os pais passando dificuldade E precisa ajudar nas despesas dentro de casa Essa mulher ela vai se tornando Yang Ela vai se tornando Yang Ela vai vendo que ela não precisa do homem Digamos assim Financeiramente falando E aí é onde ela se sabota no relacionamento A minha terapeuta Que eu fiz o curso em Yang Ela falou que de 11 anos de terapia Todas as mulheres empoderadas Que chegaram Dona da sua própria casa Carro Da sua própria vida Elas eram destruídas emocionalmente Com certeza Mas por quê? Porque ela deu certo no trabalho Ela deu certo na carreira dela Com aquela energia masculina E ela acredita que se ela controlar Mandar, liderar Dentro do relacionamento Também vai fluir E aí ela apaga o fogo E não vai fluir Da energia masculina Meninas, estão contratadas Estão contratadas Estão contratadas Estão contratadas Na próxima semana Você pode vir apresentar o Pink Pio Muito bom, mano Não precisa falar mais nada E vou falar uma coisa, né A gente se atrai pelos nossos polos, né Negativos e positivos E o homem, ele é homem, gente Ele não deve ser tirado do papel dele de homem Exato E quando você coloca ele como homem Ele te dá muito mais tesão Pode acreditar Esses dias A gente teve uma Que ótimo, Ana Eu não consigo nem discordar de vocês Não consigo discordar dos meninos Ai, gente, que delícia Cada semana vem uma apresentada Teve um comentário esses dias que eu ouvi Da mulher falando assim Coisas que você não deve Deixar acontecer E várias dessas coisas Pra gente que estuda sobre Energia feminina A gente vê que é despolarizar a relação Você não aceitar aquilo do homem Que muitas vezes o feminismo prega Que a mulher precisa de não aceitar Aí você fala Cara, será que essa pessoa Que escreveu esse post Será que? Porque por muito tempo, gente Por muito tempo no meu canal Eu influenciei as mulheres A largar mesmo Sabe? Chutar cento pé É isso aí Se empoderar da guerreira Aí hoje eu falo Não, gente, calma aí Calma Vamos conversar sobre isso A minha separação me trouxe essa consciência Ó, só pra dizer Com o grau de histórico aqui da nossa Porque assim Até pra ser convidada Você teve um feeling aí Sem nos conhecer Porque assim As nossas histórias São totalmente parecidas Tá? Nós não viemos Uma família funcional É, e eu tô conhecendo as três Principalmente hoje Por incrível que pareça Não, é sério Ó pra você ver É consciência que escolhe A nossa predominância aqui É total Young Você não tá A gente Só se eu tiver muito errada Não, você tá certa Só se eu tiver muito errada Até porque eu acho que Quando a gente aprende sobre isso Parece que a gente só Quer fazer o nosso despertar feminino Quando a gente tá Do lado do nosso homem Digamos assim Foi legal você ter puxado esse ponto aí Tati, porque Você vê as vezes Tipo, a mulher tá com um cara E pra ela é muito importante Ter a validação de outras pessoas Que não seja Do cara que ela tá junto Entendeu? Tipo balada, né? Tipo balada Ela vai lá E cara, ela tá com o namorado E tá fazendo tipo Caras e bocas Pra um outro maluco Da puta que pariu Da outra mesa Entendeu? Aí quando eu falo Que mulher tem que ficar evitando Essas paradas Tipo baladas É também por conta disso Entendeu? Porque, meu Não tem como Você vai num lugar Vou ser sincero Eu tô namorando Sei lá Tô namorando uma menina E se eu acho que eu tô bonito Eu vejo uma mulher me olhando Mano, eu vou acabar olhando de volta Pode ser que minha namorada Olhe pra outro cara Então assim Pra que você vai dar pano pra manga A pessoa de coisa, entendeu? Então, mas eu acho também Tudo que é posicionamento É posicionamento Não, lógico Você não vai trair Não vai fazer nada errado Entendeu? Mas eu falo assim Você vai Mas tem bem o flerte É, exato Eu acho que assim Pode ter ali Você tá naquele momento Bater o olho Você viu que o cara te olhou Né? Inclusive esse final de semana A gente foi numa festa E ele muito malandro Foi ao banheiro Né? E eu lá no meio da pista de dança Tava com a irmã dele E tudo Ele falou Não, vou ao banheiro Já volto Falei, tá bom Você tomou por meia hora Não Ele até brincou Tinha umas mulheres lindas Né? Eu falei Bom, se você pegar alguém Você pega alguém mais bonita Não vai me rebaixar Isso é importante, hein, cara Isso é importante Pô, meu caramba Mas enfim Aí ele voltou E voltou E voltou sete passos Atrás de mim Não voltou Tipo, ôi, cheguei E eu lá Uhul Curtindo, dançando Horrores Que não sei o que Um cara aqui, um cara aqui Um cara aqui Outro cara ali Outro cara ali Aí voltou pra dar uma olhada E os caras É Ah, Vitor ligeiro, velho Tá E aí Os caras olhando ali Não sei o que Até a hora que a irmã dele Dedurou ele E falou Ah, o Vitor Aí ele tipo Ah Aí eu falei O que você tava fazendo? Ele falou Tava te olhando Vendo se algum cara Ia chegar em você Eu falei Sabe por que o cara Não chegou em mim? Eu falei Porque eu não retribui o olhar E é isso Porque eu acho que Quando a mulher retribui Ela não dá oportunidade Você bateu o olho Eu tô aqui Bati o olho Vi que você me olhou Virei Não, agora se eu te olhar E te encarar Eu tô te dando abertura Ah não, com certeza Você é fato Concorda E aí eu acho que daí Vem toda essa infantilidade Da parceira ali nessa balada Querer mostrar pro cara Porque geralmente Isso é uma insegurança da mulher Porque o cara com certeza É um cara com VCM mais alto E o que ela faz? Ó, se você não quiser Tem quem queira E ela acaba gerando essa situação Então ela olha os caras Pra ter esse olhar de volta Pro cara que tá com ela Observar e falar assim Olha, estão desejando a minha mulher Mas a mulher que é a mulher mesmo Que é leal ao seu parceiro Ela não vai retribuir Porque eu acabo ficando Eu também desconcertada Tipo, mano O cara tá me olhando E quando eu vejo Que o cara tá me olhando O que eu faço? Eu puxo o meu namorado Eu beijo ele, né Pego na bunda dele Tipo, faço essas coisas Tipo, filho O meu ex-marido ia viajar E a gente tinha filho Gente, eu colocava post-it Dentro do sapato dele Aí eu pegava o meu perfume Colocava, tipo, num pijama dele Enrolava nas coisas dele E colocava dentro da mala Meu, eu não precisava de dinheiro Pra fazer isso E ele ficava super, assim Contente, né Ele gostava Tudo dessa Dessa Desse carinho Que eu proporcionava pra ele, né O problema é que aí Eu queria de volta E aí ele não dava Mas tá tudo bem Tá, mas você fez só parte Eu fiz minha parte Isso mesmo, tá E quando eu falo aqui Do meu ex-marido Pelo amor de Deus Ele é pai dos meus filhos Cara, eu honro ele pra caralho Eu tenho um puta admiração por ele Sabe, tipo, meu É, a gente Ele casou já, né Tá bem resolvido ali Então, sempre que eu falar aqui Do meu ex-marido É alguma situação ali, tá Não, mas eu acho que é legal Trazer as histórias, Tati Porque conecta com histórias De outras pessoas também É, porque todo mundo tem aquele Ah, ex-marido Ah, então, vou lá Ou traído É, exato Exato Exatamente Não foi Eu acho que é importante Reconhecer também, né Ainda mais pra quem tem filho E assim, a sociedade fala, né Inconsciência O pessoal chega e fala assim Ah, não Mas você separou Você precisa brigar Por quê, meu? Por que que você precisa brigar? Aí, quando eu quis ser Amiga do meu ex-marido O pessoal olhava pra mim E falava assim Você é louca Imagina Isso não existe Cara, na minha cabeça existe Né Não existe a intimidade O que eu errei Muito Né Porque eu tentei É difícil você quebrar um laço Né Depois de 10 anos Você já foi casado Sim, sim Com certeza 100% Então assim Eu ultrapassei a barreira Muitas vezes Mas porque eu não tinha o conhecimento Eu achei que eu tava fazendo certo E eu entendi que eu invadi um espaço Né E ele já tava Ele já tava namorando outra menina Já tava catado Não, ele casou Ele já tava catado Não, ele casou em 6 meses Tava de saco cheio de mim Pelo amor de Deus Saia daqui Vou pegar Eu não Eu demorei Eu namorei Bem no comecinho Quando eu me separei E depois eu demorei 6 anos Pra eu me relacionar de novo Que foi o Vitor, né Ó, não é o braço da consciência, hein, galera É, bom Obrigado Você quer café, não? Não quero, obrigado Você ali, que louco, mano Energético, café Já tomei Vim Vance Já tô Você toma Vim Vance? Esse negócio, hein Tá todo mundo ficando viciado Temos vários convidados aqui Mas eu tenho o DDH Eu preciso tomar Ah, é, você precisa, é algo Gente, não dá Teve um dia que eu cheguei em casa Aí eu cheguei pra minha filha Falei assim Gente, não, tô vindo Aí ela, como assim, mãe? Falei, gente, será que eu tô com Alzheimer? Mas não é Juro por Deus É depois Tá maravilhosa, linda Não, não, mas se não Não, tá bonita, tá bonita Tá bonita, então beleza E aí eu Eu tenho que tomar Porque eu não Gente, eu não tenho memória Não tô brincando É surreal Assim, às vezes eu faço vídeo As pessoas olham e falam Nossa, deve ser muito simples Gravar vídeo, né Eu tô ali no meio do raciocínio Gente, eu perco o vídeo Você acabou de se perder agora Que a gente tá falando do seu ex-marido Do seu casamento Ah, vi, ótimo Pode ir Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau